Música Nicodemus, você está do lado da verdade ou daquele falso profeta? E se ele for de fato quem de ser? Isso cabe a nós decidir. Devemos convocar o Sinédrio. Judas, né? Caifás te mandou até mim. Disse que você está do lado da verdade. Então, por que segue aquele homem? Eu não consigo explicar o porquê eu sigo Jesus. Eu não sei explicar o que eu sinto quando eu estou com Jesus. Ele tem poder. Poder? Para iniciar uma revolta? Temos que impedir isso. Mas o que vocês querem? Traga-o até Caifás. Para que possamos interrogá-lo, olhando em seus olhos. Jesus nunca viria até aqui. Você não é amigo dele? Amigo próximo? Isso deve ser o suficiente para trazê-lo até nós. Judas, ajude o seu povo. Jerusalém está cheio de peregrinos de todas as partes. E se acontecer uma revolta? Os romanos vierem e matar todos os judeus. Eu não sei se eu devo. Meu jovem, você me parece ser um garoto inteligente. Sabe o que é certo. Diga-nos qual é o melhor momento para aproximarmos de Jesus. Longe das multidões. Daremos uma recompensa em prata. Trinta moedas de prata são mais do que o suficiente. Eu ajudo vocês. É agora que vamos acabar com o falso Messias. E como você sabe que ele é o falso Messias... Você já viu os sinais dele? Parece ser sinais do verdadeiro Messias. Irá matá-lo? Farei o que for necessário. E como você sabe que ele é o falso Messias. E como você sabe que ele é o falso... Obrigado.